A maioria da ração, vendas de sacos vazios e sacos de alumínio para silagem. Telefone para contato 879-8833-7848 ou 9814-31677. Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Genesse Ferreira do canal Genesse Titã. Estou mais uma vez aqui na feira de gado de Apogás na Engazeira, beleza? Peço para vocês que deixem seu joinha, seu comentário, para se dar de onde você está assistindo o vídeo, certo? Continuem comigo e vamos lá, né? Se tiver maiorzinho aí, eu peço R$ 5.000,00, mas tem um preço. E esses outros é um juntinho de R$ 4.200,00. Aqueles lá é quanto mesmo? R$ 4.300,00. Virem aí pessoal, R$ 4.300,00 esses aqui. R$ 4.300,00. Vamos lá aqui. R$ 5.000,00. R$ 5.000,00, R$ 4.300,00. R$ 5.600,00. R$ 5.000,00. R$ 5.000,00. R$ 5.000,00, R$ 6.000,00. Não bata não Nossa, está quanto o preço aqui? O preço aqui é R$7.800 R$7.800,00 R$7.800,00 Olha aí pessoal E aí pessoal Opa 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 R$2.800,00 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 R$3.800,00 R$2.800,00 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 E aí, pessoal E aí, menino O que é que tá o preço aqui? 300 Olha aí Davi E aí, pessoal Meu Davi Passa o preço aí, cara Só no forro Pode? E aí, Ben? Não, eu comprei a 4 Eu comprei eles a 4 reais Aí eu tô ganhando 1 real só Não, eu comprei a 4 Comprei, deu 20 real Eu vendo aí ganhando 1 real E cada um, pra ver se ficava Tem pelo menos o do açúcar E as galinhas, dá de quanto aí? Ali a 22 esses frangos E ali eu peço A 25, uma pela outra ali A 25? É E os pintinhos a 5 reais Tá cobrado Tá? Olha aí, se tu não comprar agora Dá pra círculo pra criar, não é, patrão? Aqui, aqui a partir de Eu peço 300 Pra cada um aqui Vai ter um preço pra negociar aqui, não é? 300? É, 300, tá mojadinha Tá mojada, todas as duas E essa aqui tem? Essas aqui é a partir de 170 É, a partir de 170 Tem os cabritos também? Tem os cabritos ali dentro também A 100, os cabritos É, tem os preços de vender também E a Zovem é a partir de 250 Eu não tenho a gente sim Não tem problema não Não tem problema não Tá vendo? Eu não tenho a gente sim Eu não tenho a gente sim Não tem problema não Ouvir é boa, com uma boa qualidade Ouvir sempre está aqui na feira de afogado Só essas duas, por enquanto 9167 1421 É 87 Também nós compramos Eu que agradeço, viu Pedro Valeu, interessante, só ligar para ele aí, viu O carneirão aqui E aí, está só o carneirão Tá aqui, preço 500, pessoal, ele comprou aqui 500, pessoal, ele comprou aqui Eeeeee Eeeeh 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 E ainda tem uma ajeitadinha aí Eeeeh 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 Obrigado Olha aí pessoal Tá quanto o valor? Eu peguei a R$35,00 R$35,00 Galinha R$145,00 Certo Vejam aí pessoal Olha aí Tudo de bom Eu também já estou para atumar Um abraço Tudo de bom É para ele, vai assim R$40,00 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 Tudo de mentira R$40,00 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 R$150,00 R$40,00 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 Beleza? Vejam aí. Ei, Renanês, vem pra cá. Eu não vem ver. Acabamos por aqui. Estamos de partida pra Carnaíba. Certo? Deixa o seu like. Beleza se você gostou ou não. Beleza se você está vendo o vídeo, certo? É muito importante pra mim. Eu gosto de saber de onde você está assistindo o vídeo pra ver a extensão até onde ele está chegando, beleza? Renanês e Titânico, aí? Pedro Florencio, se inscreve aí no canal, viu? Curte e compartilha o vídeo da agenda aí pra fortalecer. Exatamente. Olha, a gente é só andando aqui as carreiras, viu? A gente vai pra Carnaíba. Saindo de fora, vai pra Carnaíba. E aí, pessoal? É isso aí, pessoal. Deixe seu joinha, curta, compartilhe, siga os canais. A gente vai estar trazendo conteúdo pra vocês, né, pessoal? Então, nos ajudem. Continuem conosco e até mais. Fui! Vamos lá. Partiu? Bora, vamos embora. Abertura Abertura Abertura